Que legal que tá todo mundo animado, que eu tenho uma ótima notícia pra você. Quem é que gosta de dançar? É que vai ter um concurso de danças pra casais aqui no bairro. Ah, é aquele concurso que tem todo ano. Deve ser aqui. Vocês já estão famados, agora você só precisa soltear o ritmo de cada um. A gente também é um casal, tá? Vocês dois vão dançar? Por que não pode, Patrícia? Eu só sei de uma coisa, eu e o Mozka vamos sair há tanto, mais tanto, que com certeza a gente vai ganhar esse concurso. Achando, hein, Vivi? Eu não me acho. Titas! Inscreva-se e compartilhe para mais vídeos.